Ele tá vindo galera, vou tentar atacar ele no Void velho Nossa mano, nossa mano, nossa mano Vou matar ele galera, vou matar na mão, vou matar na mão Eu vou matar na mão galera, eu matei o cara na mão Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkieCraft, que eu trouxe mais vídeo Seguinte galera, como vocês podem ver eu estou aqui novamente nos Caminigames né Dessa aí eu vou jogar o nosso bom e velho Skyrise E mano, como vocês podem ver eu estou aqui novamente com a skin do Wolf né Então mano, se vocês curtem vídeo da Skyrise aqui no canal Que eu trago mais vídeo aqui com o nosso mano Wolf aqui no canal Só deixar seu like aí, beleza? Se inscrevam quando você ainda não for inscrito E bora lá galera, vou fazer uma partidinha de boa, beleza? Mano, deixa o like aí galera E se inscrevam quando você ainda não for inscrito Pra dar uma força aqui pro canal, beleza? E é nóis galera, caso vocês queiram que eu traga mais vídeo da Skyrise, beleza? Então vamos entrar aqui em uma partidinha solo E já volto Beleza galera, eu voltei aqui né Como vocês podem ver que aqui no mapa é vilarejo Já selecionei meu kit guerreiro Vamos ver se o que vocês ganham aqui de boa galera, beleza né? Vou pegar as nossas coisas aqui do nosso baú E sair rushando pra pegar todos os itens pra ficar boladão E é nóis galera, bora lá né Já estou vendo que o servidor está travando Eu vou passar raiva aqui nesse vídeo, meu Deus Olha isso mano, caraca, velho Não like o servidor, meu Deus do céu Mas enfim, bora rushar Pegar as coisas daqui Beleza, pegamos Agora a gente rusha galera A gente senta, né? Coloca os blocos aqui né Só pra não dizer que não colocou E é isso aí mano, mentira É só pra... Pra gente não cair no voo de bobeira Beleza Conseguimos algumas coisas aqui galera De boa? E é isso né mano Agora vamos entrar aqui Vamos nos trancar aqui galera Pra conseguir algumas coisinhas E é nóis Bora lá Consegui umas coisinhas aqui galera Consegui um capacete né Que já é muito bom E é isso mano Ali em cima se eu não me engano Não tem nenhum baú Então eu vou sair por aqui Vou tentar pegar o baú que tem aqui galera Beleza Caraca galera A gente está cheio de coisa boa velho Só que a gente tem que ter cuidado do mesmo jeito Porque pode vir um maluco por trás E me tacar no voo de galera Vou fazer o seguinte mano Galera eu vou tentar fazer um desafio nessa partida Eu vou tentar matar pelo menos um na mão velho Caraca galera Eu não consigo matar nem na espada direito Vou tentar matar na mão Olha só que eu estou arrumando velho Esse aqui não vai poder ser galera Porque ele não está na reta do Né Esse aqui não vai poder ser Mas enfim Nossa velho Parceiro já vai morrer já parceiro Você está tentando fazer o que parceiro? Está tentando fazer o que parceiro? Tá vamos tentar Achar os outros galera Eu tenho que pegar um aqui ó Nessa reta aqui do void Que a gente né Que a gente pode tacar ele no void de boa Galera eu vou até jogar essa calça fora aqui Vou pegar esse aqui ó Nossa velho Vai ser muito difícil galera Vamos ver se a gente consegue também né Nessa partida aqui Porque Vai que o maluco não vem pra cá velho Caraca mano Calma aí Deixa eu tentar Né Deixa eu tentar achar eles Nossa velho Um só galera Só falta um pra gente Finalizar esse vídeo de boa velho Caraca galera Calma aí Finalizar esse vídeo não Finalizar essa partida Pra falar a verdade Pô finalizar esse vídeo Caraca O vídeo não tem nem 3 minutos ainda Calma aí Deixa eu vir pra cá Nossa velho Calma aí Cadê o maluco galera Meu Deus O que está se escondendo velho Não é possível mano Caraca mano Cadê você cara Nossa galera O ruim é que eu estou sem localizador velho Caraca galera Eu juro que eu não estou chegando esse cara velho Mano Cadê esse cara Esse cara está se escondendo Só pode galera Eu vou vir aqui pro fist Vou tentar jogar essa calça fora de novo Que eu tinha atacado isso aqui né Porque eu acabei pegando de volta É isso aí galera Vamos tentar Continuar achando esse cara né Nossa velho Cadê esse cara galera Meu Deus Cara chato Tem uma porçãozinha aqui mano Vou pegar isso aqui Vou até tacar isso aqui em mim Deixa eu mandar aqui no chat Cadê Caraca Coloquei no 2A velho Cadê tu Calma aí velho Estou escrevendo tudo errado galera Cadê tu Acho que ele está aqui galera Está atrás de mim Calma aí Vou tentar Tacar o bagulho aqui Porque eu ouvi velho Eu ouvi Ah ele está ali em cima mano Calma aí galera Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí velho Calma aí Calma aí Vou tentar ir lá buscar ele galera Só que eu queria matar ele na mão velho Para cumprir esse desafio que eu falei com vocês mano Mas se eu não conseguir nessa partida Eu vou tentar na próxima Sei lá Tá galera Aqui ó O refil veio aqui embaixo galera Então ele vai tentar vir para cá Provavelmente velho Calma aí mano Deixa eu vir para cá Beleza Vou ficar com essa porção na mão não galera Vou tentar colocar ela aqui Para né Para já ficar safe E a nós galerinha Nossa Só que ele tinha que sair daqui de dentro velho Caraca mano Ah velho Acho que não vai sair daqui de dentro galera Ou vai velho Sei lá Acho que ele está vindo mano Vou tentar comer essa maçã aqui Aqui galera Eu estou com duas partes de P4 Eu acho que dá velho Para matar ele na mão Vou tentar fazer isso agora mano Só que ele tinha que vir para cá velho Para a reta do Void galera Aqui eu nunca vou conseguir acertar ele velho Calma aí mano Deixa eu tentar A coisa é ele para cá Calma aí Nossa velho Ele está vindo galera Vou tentar atacar ele no Void velho Nossa mano Nossa mano Nossa mano Vou matar ele galera Vou matar na mão Vou matar na mão Eu vou matar na mão galera Eu matei o cara na mão Meu Deus Ah não Eu não matei galera Caraca mano Nossa velho Nossa mano Vamos tentar matar na maçã dourada Vou tentar matar na maçã dourada galera Meu Deus Meu Deus galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus galera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus galera Vamos tentar Vamos matar Mano Mano se eu matar esse cara Eu sou muito mito galera Meu Deus do céu Nossa mano Que frenético galera Meu Deus do céu Mano Esse cara não morre Vai para o Void cara Morre logo de uma vez cara Você é muito chato Nossa, galera, eu vou morrer Eu que vou morrer, velho Caraca, galera, não dá, velho Mano, vocês viram, velho Aquela hora eu achei que eu ia Consegui tacar ele, só que eu não consegui, mano Nossa, velho Deixa eu tentar Nossa, velho Nossa, mano Ai, velho Calma aí, galera Esse cara vai me matar Esse cara vai me matar, galera Nossa, mano Eu queria não, mas esse cara vai me matar, galera Eu tô vendo isso já, velho Calma aí, a gente vai tentar tacar uma flecha nele Só pra não dizer que não taquei Vou tentar matar ele na mão, galera Nossa, velho Nossa, mano Nossa, mano Ah, não Não, galera Não, velho Caraca, galera Que sacanagem, velho Ah, velho Não consegui, galera Caraca, mano Caraca, galera Seria muito maneiro, velho Se a gente tivesse conseguido matar ele na mão, mano Que doido Galera, serviram, velho Caraca Mas enfim, galerinha Eu não vou desistir até conseguir Vencer uma partida na mão, mano Agora virou desafio, galera Pra esse vídeo o desafio vai ser Matar os maluquinhos na mão E é nóis, galera Bora entrar aqui na outra partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Cai aqui no mapa tumba do faraó Vamos ver se consegue ganhar aqui De boa, galera Beleza, mano Na última partida Como ser poder ambiente Quase que consegue matar O maluco na mão, né, mano Infelizmente ele não conseguiu, né Porque Ele tinha enderpeel, velho Ele tacou o enderpeel Acabou conseguindo se salvar, galera Serviram, mano Aquela hora quase que eu consigo matar ele, velho Caraca, mano Que doido, velho Mas enfim Caraca, mano Nossa, velho Isso aqui era pra ser um vídeo normal Do Skywise Eu tô tentando matar os caras na mão Nossa, velho Eu acertei aquele maluco, galera Não sei como Mas eu acertei, velho Tá, vamos tentar rushar, mano Vai ser o objetivo, galera Eu vou tentar matar esse Esses malucos aqui Nesse mapa aqui também Na mão, velho Calma aí Beleza Vamos tentar Né Vamos tentar pegar as coisas aqui Desse baú De boa Beleza Conseguimos, galera Quanto mais a gente consegue Armadura como proteção 4 Bem melhor, mano Que assim a gente consegue Encarar o maluco mais tempo Tá ligado E é isso, galerinha Beleza Vamos tentar tacar isso aqui no Void Vou deixar, velho Tentar tacar Tentar tacar Beleza, mano Taquei, velho Taquei, galera Nossa, velho Ah, não, galera Ele matei, matei Beleza, mano Já matei um na mão, galera Serviram, né Serviram que foi na mão Serviram, mano Vocês aí lá se foi na mão Nem vi se eu tava com a espada na mão Mas acho que foi na mão Tá, vou tentar matar esse maluco aqui, galera Agora de boa Meu Deus do céu, velho Nossa, velho Tentar matar ele na mão também, galera Meu Deus, velho Nossa, velho Ele tá tacando print Mas eu não vou parar agora, não Parceiro, eu tô insano Eu tô insano Eu tô insano Eu tô insano Não vou parar pra print agora, não, mano Nossa, velho Nossa, velho Mano do céu Nossa, mano Nossa, galera Ai, meu Deus do céu Tá vindo um maluco aqui, galera Nossa Não dá, não, galera Dois na mão não dá, não Dois na mão não dá, mano Caraca, velho Vamos lá, TG Wolf Corre, TG Que doido, galera Tentando matar os caras na mão, velho Caraca, eu sou meio retardado Mas, mano Calma aí Deixa eu vir aqui, galera Nossa, velho Isso é coisa de retardado, galera Tentar matar os malucos na mão, velho Nossa, velho Só eu mesmo pra ter essas ideias, mano Isso aqui era pra ser um vídeo normal Desse Kairos mesmo Como? Pra gente jogar na raça com espadinha e tal Acaba que eu tenho a brilhante ideia De matar os malucos na mão, mano Tá, mas isso aqui já vai pro Void Beleza Eu acho que não vai dar pra me matar esse maluco Que tá vindo aqui na mão, não, galera Nossa Eu acho que dá sim, mano Ah, não, velho É a haki A haki não dá, galera Pô, se esse haki com a espada já é difícil Imagina na mão Calma aí, velho Deixa eu meter o pé daqui, mano Nossa, tem que me livrar desse haki, galera Olha a minha vida, velho Ah, não, mano Calma aí, velho Acho que eu não vou conseguir, galera Esses haki são muito desgraçados, velho Mano, pra que eu usar haki, velho Nossa, velho Não consigo nem mais correr, galera Ah, não, velho Que bom que ele tá longe de mim, mano Galera, eu acho que eu vou ter que matar aquele haki Antes de matar o último maluco na mão, velho Porque senão Não vou ter nem chance, mano Tá ligado? E é isso, velho Calma aí Beleza, galera Consegui algumas coisinhas aqui, né Já tem o arco aqui, galera O arco a gente pode matar o haki na mão, né Beleza Matar o haki na mão, não Matar o haki na arcada, né É isso aí, galera Tô ficando até meio louco das ideias Mas, enfim Vamos ruxar Vamos ruxar pra onde, velho Caraca, eu tô falando que eu tô ficando louco das ideias, mano Calma aí Deixa eu vir aqui Nossa E beleza, galera Já veio refil Muito bom A gente vem aqui, ó Pegou tudo Então a gente vem aqui, galera Faz o seguinte A gente taca isso aqui na gente Beleza A gente vem aqui por cima Calma aí Calma aí Calma aí, galera Deixa eu tentar matar esse maluco aqui Ah, ali é o haki, galera Nossa, velho Deu ruim, mano Ferrou rolê Nossa, velho Não tem flecha, galera Caraca, eu peguei o arco Mas eu não tenho flecha Meu Deus do céu, mano Vai dar muito ruim isso aqui, galera Eu não vou encarar ele, não Porque ele vai me dar um knockback E eu vou acabar indo pro void, velho Se é que são um desgraçado, mano Calma aí, velho Vou pegar as coisas aqui, galera De boa Beleza Nossa, velho Eu preciso muito achar flecha, mano Vou tentar ir pra uma dessas ilhas Pra tentar pegar flecha, tá ligado Pra gente matar esse último maluco de boa Beleza, mano Nossa, velho Tô com vontade de tossir, galera Foi mal aí Agora vamos pegar as coisas aqui Beleza Conseguimos aqui, galera Flecha Agora a gente faz o seguinte Coloca o arco aqui que é melhor Não, porque eu tirei essa maçã daqui, velho Você é louco, TG? Tá, vamos tacar isso aqui na gente Pra gente voltar pra ali De boa Beleza Agora a gente tenta matar o hack, galera Nossa, velho Será que o hack não morreu, galera? Nossa, eu tô vendo aqui Eu acho que tinha mais três, né? Se não me engano Era dois mesmo pra me matar Não sei, velho Eu devo estar ficando doido Tá, mas enfim Vamos vir pra cá Tentar matar esse último maluco, galera Pegar localizador, né? Na real Pô, não sei onde os malucos estão, mano Tá, vamos vir pra cá Vamos seguir o localizador, galera Eu vou tentar matar Ih, só tem um, galera Nossa, velho Eu vou tentar matar esse cara na mão, galera Calma aí, velho Nossa, galera Olha onde ele tá, velho Nossa, só que ele tem que vir pra cá pra fora, galera Ele vai tacar enderpeel aqui, velho Vou deixar ele tacar aqui, galera Enderpeel, velho Caraca, mano Ele tem um peitoral, mano Nossa, deixa eu comer, galera Deixa eu comer aqui Olha a minha vida como é que tá, velho Calma aí, mano Eu vou matar esse cara na mão, galera Nossa, velho Calma aí, galera Mano, se eu matar esse cara na mão Vocês vão ter que deixar muito like nesse vídeo, mano Que, mano Caraca, velho É muito difícil, galera Nossa, velho Na primeira partida eu quase consegui Será que nessa partida aqui eu vou conseguir, galera? Nossa, mano Vou escrever aqui pro cara Vem Pode vim, parceiro Pode vim, pode vim, pode vim Pode vim, meu parço Pode vim Calma aí, mano Nossa, velho Nossa, galera Vamos tentar matar agora, galera Ah, não Será que esse é o hack, galera? Caraca, velho Tem isso também, galera Esse aqui pode ser o hack, velho Mano do céu Vou tentar matar ele, galera Nossa, mano Nossa, mano Nossa, esse é o hack, galera Esse é o hack Esse é o hack Já vi, galera Mano, infelizmente Eu não vou poder ganhar essa partida aqui na mão, manos Nossa, velho Vou tentar tacar ali Beleza Taquei Vou vim aqui, galera Nossa, galera Será que esse é o hack mesmo, galera? Porque ele tá dando me dando combo Eu não sei se ele é o hack, velho Ou então Não sei, mano Calma aí Mano, eu vou tentar Nossa, velho Vou tentar matar ele, galera Na mão mesmo Nossa, velho Não vai ter jeito, galera Nossa, mano Calma aí, mano Não, quero cumprir esse desafio, galera Quero matar ele na mão, velho Nossa, mano Nossa, velho Caraca, como é que tá fazendo isso, galera? Caraca, mano Consegui matar o maluco ainda, velho Ah, mano Eu queria até matar ele na mão, velho Caraca, mano Deixa eu matar aqui o GG, galera Mas pelo menos a gente ganhou, né? E, mano Vamos pra próxima partida Eu não vou terminar esse vídeo Até matar um na mão, manos Bora lá Beleza, galera Voltei aqui, né? Como vocês podem ver Que é aqui no mapa Nexus Vamos ver se consegue ganhar aqui de boa, galera Beleza, né? Não tinha partida como vocês puderam ver A gente acabou ganhando a partida, manos Só que não foi na mão, velho Eu queria ter matado o maluco na mão, galera Mas enfim, né? Acabou que a gente ganhou E eu vou tentar Continuar jogando aqui Até conseguir, galera Vencer uma partida aqui na mão, velho Nossa, galera Eu sou muito doido, velho Calma aí, mano Deixa eu vir pra cá Porque o maluco com certeza Vai tentar me tacar ovo Ou não, sei lá Nossa, velho Acho que não, galera Acho que esse aqui vai tentar, velho E vai tentar, galera Nossa, rushei, rushei Agora não vai poder mais tacar, galera Nossa, velho Só que ele vai rushar, mano Nossa, eu vou tentar chegar aqui Primeiro que ele Nossa Meu Deus, que isso, velho Como é isso, meu filho? Ai, meu Deus do céu Já vi que é hack Já vi que é hack Meu Deus do céu Caraca, mano Calma aí Nossa, velho Mano, sobe o TG Meu Deus Eu vou ter que vir aqui, galera Por cima Olha a minha vida, velho Tenho que fazer isso aqui, mano E torcer pra ninguém me tacar uma bolinha, velho Caraca, galera Caraca, maluco desgraçado, mano Eu não sei se ele vai hack ou não, galera Mas Mano, o combo que ele me deu ali foi sinistro, mano Que bom que ele não veio atrás de mim, né Tá, mas enfim Vamos subir Nossa, será que eu vou ter o bloco suficiente pra subir, mano? Tomara que eu tenha, velho Caraca, mano Nossa, cinco blocos, galera Acho que eu não vou ter, velho É, mano Não vou ter Então eu vou ter que fazer o seguinte É, mas na verdade Ah, eu tenho picareta aqui, galera Posso pegar esse bloco aqui Beleza, mano Vamos subir agora De boa, aproveitar Ah, velho Eu gastei bloco à toa, galera Eu sou meio doido, velho Calma aí, deixa eu pegar aqui É, bloquinho Beleza Nossa, eu me indigando bloco só pra subir aqui em cima, mano Só mais um bloquinho Beleza, chegamos Caraca, velho Deu certinho, mano Tá, vamos pegar as coisas daqui É, não ficou muito bom Pegar todo esse bloco só pra, né Pra gente não precisar depois Que nem a gente precisou agora, mano É isso, né, galera Tá, vamos comer essa maçã Não, vou comer agora, não Primeiro eu vou lá pra baixo, mano Ver se tem, né Alguma coisa que a gente possa fazer De boa E é isso, né, galerinha Tá, vamos vir por aqui, mano Vou tentar matar alguém Lá embaixo Falta três malucos ainda, galera Acho que eu vou tentar matar aquele ali, mano Acho que tá bem ali, ó Nossa, velho Só que eu não posso errar essa MLG, galera Se eu errar e... Mano, se eu cair daqui e errar, galera Já era, velho Calma aí Acho que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou me tacar nesse vermelho aqui Beleza Nossa, velho Eu acertei Eu acertei a parada e eu morri do mesmo jeito, galera Que doido, velho Caraca, mano Eu vou tentar matar esse maluco na mão, galera Aquele que tá ali embaixo, velho Será que eu conseguir, mano? Vou até colocar aqui, ó Nossa, velho Vou esperar minha vida regenerar Eu não posso errar essa MLG, galera Também, mano Caraca, velho Calma aí, calma aí, calma aí, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ou então eu posso descer por essa água aqui, galera Que eu tô... Coloquei aqui, né Ou não, sei lá Calma aí, mano E o maluco tá ali em cima, galera Caraca, mano Tô dois, dois me focando Calma aí Vou tentar descer e matar esse maluco aqui na mão Beleza, mano Nossa, velho Caraca, eu consegui mais na mão, galera Nossa, velho Galera Meu Deus do céu, velho Mano, mano do céu Já era, mano Nossa, velho Na mão, galera Na mão, na mão, na mão, na mão Na mão, na mão Galera Venci a partida na mão Mano Vou servir o que eu consegui Galera Caraca Na mão, velho Caraca Já era falando aqui, galera O maluco tá perguntando se tô rec Vou falar tô rec sim, velho Caraca, galera Mano Galera, tá aí, né Eu cumpri o desafio, galera Eu falei com vocês que eu ia conseguir matar o último maluco na mão E eu consegui, galera Mano, caraca Eu queria ter ganhado na primeira partida também, galera Na mão, né Na real, quase que eu ganhei, velho Só acho que o maluco foi esperto E acabou tacando Enderpeel, né Mas enfim, nessa última partida A gente acabou ganhando Então foi isso aí, galera E, mano, se vocês gostaram desse vídeo Eu peço que deixem muito like, galera Muito like nesse vídeo Isso aqui era pra ser um vídeo normal do SkyRoyce E do nada Deu uma doideira na minha cabeça Que eu quis fazer desafio de matar os caras na mão, né Mas enfim, galera Espero que tenha gostado E se divertido aí E é nóis, galerinha Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau Tchau Tchau